Foram realizadas na manhã desta quinta-feira em Governador Valadares os testes de aptidão física do processo seletivo da Polícia Militar. Não faltou apoio de familiares e amigos aos candidatos e quem foi e vibrou durante as provas. Olha só. O resultado dos exercícios praticados aqui determina o futuro de cada candidato. Muitos se inscreveram para o processo seletivo da Polícia Militar na região leste mineira. Neste feriado, foi a última etapa do concurso com os testes de aptidão física feminino e masculino. Barra abdominal e corrida de 2,4 km foram realizados durante a manhã com um calorão daqueles que pareceu não interferir em nada no rendimento da turma com idade de até 30 anos. Toda uma estrutura estava postos para garantir a realização da prova na mais perfeita ordem. Monitoramento em todos os estandes onde os candidatos estão fazendo as atividades e temos uma equipe de apoio contando com duas ambulâncias, bombeiro, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, motorista. Caso tenha alguma intercorrência, eles podem ser socorridos aqui no local e se necessário são conduzidos para o hospital regional. São ao todo 450 vagas disponíveis para as regiões do Vale do Aço, Norte e Nordeste e também aqui para o Vale do Rio Doce. Os candidatos que forem aprovados nessa última fase devem ir para as ruas reforçar o contingente atual da Polícia Militar a partir do primeiro semestre do ano que vem. A matrícula deles vai ser em dezembro, o início das aulas deles dia 18 de dezembro e a ideia é que eles já estejam a partir de fevereiro iniciando o estágio operacional na atividade feia. Esforço na área de provas e uma verdadeira prova de amor e resistência do lado de fora. Familiares e amigos usarão toda a criatividade para dar apoio moral aos candidatos, da forma como podiam, no alambrado. Era agente de vários lugares do estado e até de fora de Minas Gerais. Eu vim de Porto Seguro, meu filho está concorrendo aí, sou militar há 30 anos, reconvocado em saldo da divisa. Aí eu vim dar essa moral para ele. Eu, minha esposa, a irmã dele, o sobrinho, para incentivar meu cunhado, que treinou com a gente lá e para passar nesse concurso aí, né? Mais de nove meses está na luta. Nós estamos mal vivos aqui na TV Leste, filho! Bate continência para o seu treinador aqui, ó! Conseguiu, olha lá, terminou agora. É? É. Treze minutos, mais ou menos. Treze? Como é que está o amor? Treze. Ah, graças a Deus. Nossa, Deus. Sofrimento o ano inteiro. Meus filhos são o meu sonho, da minha vida que eu tenho. Aí tudo de bom, quero para eles e quero que eles todos sejam policial. E teve até promessa de casamento como prêmio. Já ia rolar o casamento, mas agora, é, se não me prende. Agora vai me prender, né, se eu não pedir em casamento. De um jeito de hoje eu vou sair preso. É, vou preso de qualquer forma, né? E para quem não conseguiu participar ou ser selecionado neste ano, o edital para o próximo processo já está aberto. Lembrando que o edital para o ano que vem também está aberto. São três mil vagas para todo o estado de Minas Gerais. É muito legal, muito bom, gente. A família tem que apoiar mesmo. Eu falei quinta-feira, não, mas foi hoje, foi durante o calorão dessa quarta-feira, viu, Proclamação da República. E aí eu vou passar para você, lógico, se quiser consultar o site, né, para saber se dá para fazer sua inscrição já. É assim, é no www.policiamilitar.mg.gov.br.crs, tá bom?